E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer aí uma nova fonte, carregador de baterias inteligente da usina que a gente vai utilizar no nosso sistema Off Grid com Live PO4. Sistema de 48 volts, 16S. Montei esse pack e tinha dificuldade em achar uma fonte que desse o ajuste correto de corrente, que fornecesse uma tensão bacana para poder a gente fazer essa carga desse banco de baterias. Vocês já viram no canal que a gente já utilizou as fontes carregadoras aqui, inclusive da usina, para fazer o sistema de carregamento completo de bateria 100% sempre, mantendo aí uma carga no seu banco de baterias, um sistema de backup. Também montamos aí, que era o sistema híbrido caseiro, trazido aqui. Fomos pioneiros trazendo esse sistema, depois o sistema foi replicado em inúmeros canais e em número do sistema dos amigos, mas nós trouxemos aí como montar aquele sistema híbrido caseiro utilizando essas fontes. Também trouxemos o Off Grid sem baterias utilizando fonte chaveada e aí também precisamos de belas fontes para fazer um sistema robusto. A gente já abordou essas fontes aqui no canal, no nosso sistema Off Grid. Porém, agora nós temos um banco mais complexo, LifePo4, com a tensão mais alta, 48V nominal, mas chega aí aos 56, 57V na tensão máxima de cada célula. E nós temos um ajuste de corrente. Nesse banco nós temos corrente para descarga e corrente para recarga. A gente não pode ultrapassar um nem outro sob pena de danificar a célula e desarmar a BMS. Então, vocês vão ver aí na bancada, eu vou pegar esse carregador, apresentar para vocês, mostrar algumas características dele. Vou abrir ele, vocês vão ver ele completinho por dentro, o raio-x, para vocês conhecerem essa máquina também por dentro. Vou mostrar ele ligado no banco de baterias, as dicas, os ajustes e algumas coisinhas mais. Mas antes de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações participadas do salve. Então, galera, também não deixe de visitar as videoaulas, galerias de videoaulas gratuitas sobre energia solar off-grid. Não vendemos cursinho, trazemos conhecimento gratuito. O interesse do canal é energia solar fácil, simples e gratuita para todos. Trazer o conhecimento gratuito para vocês, amigos inscritos no canal. Contamos aí hoje com a parceria da usina que nos enviou esse carregador. Muito obrigado aí pelo início da parceria com o canal. Vamos para a bancada e tem mais novidade. Em breve vai chegar aí o inversor de 5 kW que a usina está enviando aí para o canal para a gente apresentar para vocês e fazer um teste aí bacana para vocês. Vamos lá! Vejam, pessoal, essa aqui é a fonte carregador que a usina enviou aí para o canal. Essa fonte, tensão nominal, 48 volts, mas ela chega aí aos prometidos 57,6 volts. 50 amperes de corrente de saída. Tem ajuste de corrente e ajuste de tensão. A tensão fica aí ajustável entre 50 a 57,6. E o controle de corrente aqui promete entre 10% a 100% da corrente nominal. Ou seja, entre 5 e 50 amperes é o que dá para deduzir. Chegou aí nessa caixinha bacana. A gente já abriu para vocês aí. Nota fiscal, manualzinho. Vou tirar ele aqui. Agora vou dar um zoom aqui e vou colocar em cima da caixa para vocês aqui. Bela fonte. Chegou aqui. Veja os terminais de saída dela aqui, os bornes de saída. Bem robusto. Temos aí o disjuntor. O interruptor é um disjuntor também. E ele é bivolt. Entrada 127, 220. Facilita muito a vida. Você não tem problema aí. Ah, minha rede é 110, minha rede é 220. Bivolt, chaveada, automática. Controle de corrente, controle de tensão. O que a gente pode falar dessa fonte? Essa fonte projetaram aí para carregamento de bancos de bateria de 48 volts. E tem um sistema de carregamento inteligente para as baterias de chumbo ácido. Que não é o caso que a gente vai utilizar aqui nesse momento. A gente vai trabalhar com a Live PO4. Mas vamos falar um pouquinho desse sistema aí, smart, inteligente, que eles têm de carregamento dessa bateria de chumbo ácido. Porque, como vocês sabem, a de chumbo ácido, você começa a carregar ela, ela vai subindo a tensão. Depois, ela vai chegar até um ponto que a gente chama aí a tensão de recarga, que é o 14.4. Depois de um tempo nessa tensão, ela tem que baixar a tensão de flutuação, que é para não danificar a bateria. Ela vai forçar um pouco a tensão mais elevada para ocorrer a equalização dos oazinhos, aí do chumbo ácido. Depois ela tem que ficar numa tensão estável para poder ir recarregando aos poucos e sem danificar a bateria. E essa fonte, ela tem esse programa de carregamento inteligente. Ela vai aqui contabilizando um tempo, depois vai passar três horas na tensão de recarga, aí mais elevada. E depois ela vai ficar na tensão de flutuação com alguns picos de equalização. Nesse momento, a gente não vai falar muito nisso, porque a gente vai trabalhar com LivePo 4. LivePo 4 não tem flutuação e a gente precisa de quê? De uma tensão estável. A gente calcula aí a tensão por célula, ajusta, ajusta a corrente no nível do banco. Por exemplo, vou carregar aqui um banco de bateria LivePo 4, 48 volts, 30 amperes. Só que nesse caso, nós vamos trabalhar com um banco de bateria LivePo 4, aqui de 30 amperes, 48 volts. A descarga dele é em 1C, ou seja, eu posso descarregar 30 amperes aí do banco, de 30 amperes, a mesma corrente do banco. Porém, a recarga é 0,5C, 0,5C, 15 amperes. Então, eu tenho que ajustar essa corrente máxima de recarga em 15 amperes no 48 volts nessa célula. E essa fonte me permite isso. Apesar de ser uma fonte de 50 amperes, eu vou ajustar aqui para o mínimo possível. Eu já sei que ela vai começar com 5 amperes e aí eu vou ajustando até que essa corrente chegue na máxima de recarga do meu PEC, no meu banco de baterias LivePo 4, que é 15 amperes. Porém, então, vou ajustar nessa corrente para carregar o banco e aí eu vou trabalhar com perfeição com essa fonte. E a tensão das células, como vocês sabem, a recarga máxima por célula, 3,65 volts. Porém, eu posso carregar aí quase 95% do banco quando eu atinjo a tensão de 3,45, 3,50, bem antes do 3,65. Não preciso usar a tensão máxima, mas posso utilizar uma tensão próxima para chegar aí em mais de 95% de recarga, aí chegando aí 97, 98. E a gente tem a tensão suficiente aqui para fazer essa recarga aí quase no máximo do PEC e com ajuste corrente. Vamos dar uma ligada agora para conferir a tensão, se bate aqui certinho. Promete chegar até os 57,6. Vamos ligar aqui, vamos conferir com o voltímetro, o nosso multímetro aqui, ver a tensão de saída, para ver se chega aqui próximo ao prometido. A 57,6, 57,6 aqui no voltímetro desse multímetro, porque é multifunção. Ele chegou aí a tensão final do 57,6, aí ele dá alguma queda, às vezes tem alguma programação. Não sei bem ainda se essa queda é característica da programação, mas ao ligar bate o 57,6. Vamos baixar aqui a tensão total para ver se ela vai para os 50 volts. Regulei a tensão aqui para o mínimo, chegou no 50 prometido, vou subir aí toda a tensão para o máximo da fonte. Chegou aí o 57,3, dá uma pequena queda aí quando liga, de 57,6 que é a máxima prometida. Está em 57,3. A corrente, coloquei aqui no 10%, que seria a partir de 5 amperes, para a gente ligar aí no nosso banco de baterias agora Live P4 e fazer as regulagens e comentar um pouquinho. Mas antes eu vou abrir aí essa fonte para você conhecer um pouquinho por dentro e depois a gente já monta no banco de baterias Live P4. Vou abrir essa máquina aqui, pessoal, esse carregador, 48,50 amperes da usina, também conselhinho de garantia. Mas a gente aqui vai mostrar para vocês, quem comprou, não faça isso, para você não perder a garantia. A gente está fazendo aqui que a gente tem um conhecimento de eletrônica e vamos mostrar para vocês, vamos acelerar essa parte dos parafusos. Mas veja, acho que são quatro aqui, um lado, quatro do outro e dois aqui central. Vamos adiantar essa parte aqui dos parafusos e trazer para vocês já desmontada. Vejam, pessoal, já aberto, a montagem foi da seguinte forma. Quatro parafusos aqui lateral, aí a gente afasta a tampa, quatro aqui desse lado, afasta essa tampinha e dois aqui na tampa. Um desse lado, outro desse e aí a gente levanta e tem acesso. Lembra que o cooler está ligado aqui, através dos cabinhos flats aqui na placa. Ou a outra tampa tem o disjuntor e outro cooler aqui, já também conectado e é só questão de encaixe. E aqui a gente vai tentar dar um zoom negativo para poder diminuir aqui e a gente tem mais acesso a uma visão panorâmica. Depois eu aumento, pronto. E a desmontagem, vejam, se eu quiser retirar, eu tiraria os flats, mas eu não vou mexer, está aqui tudo coladinho. Só para vocês verem, verificarem aí a estrutura dessa mega fonte, desse mega carregador. Vou aumentar aqui o zoom novamente para vocês observarem o dissipador de calor. Eu vejo o dissipador desse mega carregador. Super estrutura aí, bem montada, placa de qualidade dos produtos aí, usina. Queria mais que vocês conhecessem essa mega fonte, esse mega carregador por dentro. E agora a gente vai partir aí para nossos testes com ela, usando aí no banco de bateria Live Pio 4. Vamos remontar com cuidado e passar aí para o teste prático. Já com o nosso sistema aqui ligado, a fonte 48V 50A, ligado aqui, fio negativo, sempre conferindo. No negativo aqui que vai para o banco de bateria Live Pio 4, positivo vindo aqui no positivo da fonte. Sempre dá uma conferência. Disjuntor de proteção aqui, só para fazer a desconexão. BMS 16S, banco Live Pio 4, 16 células de 30A. Banco aí que suporta descarga de 1500W, tranquilo. São mais de 52V, vezes 30A. A gente já ligou o micro-onda, muita coisa com esse banquinho de bateria, banquinho entre aspas, viu? De bateria Live Pio 4, de 48V. Vamos colocar aqui o alicate amperímetro para a gente ver a corrente que está sendo enviada no mostrador e conferindo aqui no alicate. Já ajustei para 10%, ou seja, 5 amperes, tensão máxima aí da fonte. Vamos verificando aqui. Deixa eu colocar o alicate amperímetro DC da UNITI, ou UNITI, para a gente conferir. Deixa eu procurar aqui a melhor posição. Acho que aqui vai dar para ver. Eu vou mexendo aqui e a gente vai conferindo. Deixa eu ver se eu consigo acender a luzinha aqui. Vamos lá, vamos ver se acende. É porque a luz da bancada já está muito forte, nem vê quando acende o visor. Mas veja, está acesinha. Vamos deixar a luz da bancada, é melhor. Vamos ligar aqui a fonte, carregador, ligada no disjuntor. Vai ativar. Está no máximo, 57.6. Ajustado para a 10% da corrente. E vamos meter bronca aí nesse banco de baterias Live Pio 4. Você vê que está aqui, começou a carregar lá o banco. Deixa eu tentar apagar aqui a luz para mostrar para vocês. 53.4, 54, subindo e enviando 4 amperes. Eu vou agora ajustar, tentar meter mais corrente. Já foi para 7. 10. 11. Vamos aos pouquinhos para o card da BMS. 12. 19. 13. 14. Está mais ou menos aqui. 14.15 amperes enviando ao banco. 15 amperes. Você vê que está enviando os 15. No mostrador da fonte está dando 14.6. Mas no alicate está dando 15. Enviendo 15 amperes ao banco de bateria. Na tensão aí de 54 volts. Por quê? Porque o banco está puxando. Então a tensão da fonte cai. Quando essa corrente for completando o banco, a tensão vai elevando. Mas está ajustada no máximo. Nós vamos tentar carregar aí a 15 amperes, que é o limite da bateria. E vamos ver a tensão aí que chega. Eu não sei se esse banco está muito descarregado ou não. Vou tentar dar uma conferida aqui na BMS, para saber se vai demorar ou não. Mas está aí, certinho. Uma fonte que chega aos 50 amperes. Ajustei para 15 amperes, que é o que o meu banco precisa. Na tensão máxima aí, 57. Vamos dar uma conferida aqui. Esse TEC 16S, se eu fosse carregar a 3.65 por célula, que é a tensão máxima, eu ia carregar a 58,4 volts para chegar no topo, no limite. Se eu carregar aí na tensão máxima da fonte, 57,6, eu vou atingir 3.6 volts por célula. Se eu colocar aqui a tensão média de recarga de um banco, que é as 3,5 volts, eu preciso ajustar no máximo aí para 56 volts esse pack de baterias de 48 volts. A partir dos 3.45, você vai chegar em mais de 95, 96% da recarga do banco. 3.5, quase 100%. E aí, a tensão máxima, 3,6, 3,65, também para forçar o nivelamento da bateria por cima, mas dá para trabalhar tranquilamente aí, carregando a 3.5. Muita gente configura seus controladores para não deixar passar de 3.5 com a recarga de suas baterias LivePo4. Essa fonte nos atende perfeitamente, nosso objetivo, que é carregar bancos de bateria LivePo4 com segurança, já que tem ajuste aí de corrente, tensão necessária, para a gente chegar em quase 100% da recarga do banco, e auxiliar no nosso sistema híbrido off-grid, que a gente utiliza aí fontes, junto com as placas solares e controladores para fazer esse carregamento. Ou seja, aparelho top aí, posso trabalhar com bancos de bateria bem maior, a exemplo de um 48 volts, 100 amperes, que eu consigo carregar a meio C, a 50 amperes por hora, consigo trabalhar aí com bancos de mais de 5 kilowatts, ou seja, bancos de 48 volts nominal, 100 amperes, 105, mas um pouquinho tranquilamente. E aí, quase batendo, 14.8 no mostrador da usina, 15.10 no alicate amperímetro UNIT. Vamos pegar outro alicate aqui para dar uma comparada. Vamos lá, dar uma comparada aqui. No UNIT 14.9, 14.99, 15, certinho aqui também no ANENG. Vamos ver aqui agora na usina, agora marcando 15 também, agora já calibrou tudo. Agora tudo batendo 15, 15, 15, 15 em todos. Agora ficou top, bateu certinho todos os medidores. Arrasque só esperando se ajustar, né? A fonte aí da usina, todos marcando 15 amperes certinho aqui de recarga do banco de baterias. Chegou, 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 meu povo, momento do salve. Hoje o salve patrocinado aí pela usina, novo parceiro aqui do canal. Mandou uma camiseta, arrochadinha, acho que eles não olharam a barriga aqui do homem. Mandaram aí o negócio arrochadinha. Muito obrigado pela camisa, pelo boné, pelos adesivos, pela parceria. Grande salve aí a nossos amigos. Vamos ver quem foi, quem foi. Nosso amigo Hélio de Cabo Frio. Chega no Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Mário Niajá, região de San Macaê, também no Rio de Janeiro, grande abraço. Chega, 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 chega. Pessoal de Orleans, lá em Santa Catarina, grande abraço a todos os amigos de Orleans. Nosso amigo Sérgio Ferreira, aí, Loili. Tribobó São Gonçalo, no Rio de Janeiro, grande abraço. Pessoal de Ariquemes, Rondônia também, em peso, assistindo aí as aulas do canal. Olha quem apareceu. Sweep Power, ativando a ventoinha na hora do vídeo. Mas também, estão botando para rochar. Essa hora, sem produção solar, 1270 watts. Minhas Life Pio 4 ainda em 90%. Carga pesada dessa, 20 amperes aí, quase. Vou deixar aí o trechinho do consumo aí. Quando terminar o salve, dê uma observada aí no que eu filmei agora desse consumo e da autonomia da Life Pio 4. Quem mais? Quem mais? Nosso amigo, lá do Vanuzão, Motorhome, mandou um abraço, um salve para todos. Valeu aí, pessoal. Olha aí, bonézinho. Vou tirar meu chapéu de cura aqui, vou deixar o boné da usina aí. Ninguém me viu sem chapéu. Agora, de boné, daqui a pouco vou fazer a live e aparecer sem o chapéu aí para todos os amigos. Grande abraço a todos vocês. Valeu mais uma vez, usina. até o próximo. Estou esperando o inversor, viu? A gente fecha aqui para o pessoal do canal. Valeu. Aproveitando aí para vocês no momento aí da gravação desse vídeo de hoje, mostrar um pouquinho do nosso consumo aqui. Consumo já mais à noite, agora próximo de 6 da tarde, 1.300, 1.400 watts. Nosso banquinho lá em Pio 4, 95%. nós puxando aí 20 amperes desse banco de baterias, puxando isso porque está a carga pesada agora, viu pessoal? Nem é assim não. A média aqui é baixa, é 300 e poucos, 400 watts, às vezes 200 e pouco. Aqui, momento de pico, o pessoal está usando muita coisa lá embaixo, muita coisa ligada. Então, gente trabalhando aqui, no mostrador, aqui está mostrando menos 37 amperes do banco de baterias, 1.300 volts, 95% aqui nesse Cal B e 95% nesse Ever, puxando aí. Só um trechinho para vocês verem aqui. Life Pio 4, tensão bem estável aqui, não fica despencando a tensão no banco de baterias. Já não tem mais produção, é produção zero de placa, já tudo dormindo aqui. Não tem mais nada não, uma besteirinha de nada, um consumo alto e é isso aí.